gravando eu sou Luísa Rodrigues eu estou patinando todo esse equipamento é pra ali? tu eres muito bela tchau, beijinho, boa sorte vai, anda pra gente ver como é que se patina uau, que legal Luísa e seus primeiros passos uuuhu legal mas cuidado pra não cair vai, bebê opa, pra frente procura não cair pra trás, sempre pra frente uau uuuh mano понc cicla vovem, arrancas repetir não cair けど é at